E essa mina tá carente, hoje ela tá brincando Ela gosta do maluqueiro, já tá morrendo de fome Perdido no playboy dela, comigo elas ensomam Ela gosta da favela e num barraco se esponde Depois hein, tome, só tome Eu disse tome, só tome Tome, só tome Eu disse tome, tome Ela é profissional e faz a posição em ponto 4 De frente, de corte, de lado Tome, só tome Eu disse tome, só tome E pra contatado em JDM é só ligar 819890655101 Vai prazo, mas só todo que a pressão E essa mina tá carente, hoje ela tá brincando Ela gosta do maluqueiro, já tá morrendo de fome Perdido no playboy dela, comigo elas ensomam Ela gosta da favela e num barraco se esponde Depois hein, tome, só tome Eu disse tome, só tome Tome, só tome Eu disse tome, tome Ela é profissional e faz a posição em ponto 4 De frente, de corte, de lado Tome, só tome Eu disse tome, só tome Tome, só tome Eu disse tome, só tome Tome, só tome Vai, rasga no faredo Vai, rasga no faredo Série de JDM E vai soltando a pressão Hoje vai ter festinha e novinha maluco Hoje vai ter festinha e novinha Hoje vai ter festinha e novinha maluco É na onda do solinho Ela vem agacha e empurra, 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 empurra Vai o som do solinho e ela agacha e empurra, 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 empurra Na onda do solinho vai pronta Olha que novinha danada, DM que tá mandando A TV é o modo safadinho, então vai empinando Ando, 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 vai empinando Ando, 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 vai empinando Ando, 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 vai empinando A TV é o modo safadinho, então vai empinando Ando, 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 vai empinando Ando, 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 vai empinando A TV é o modo safadinho, então vai empinando A TV é o modo safadinho Vai, pronto, série de JDM Aí, então se chama, gente Assim vai quebrar o médio faredão, danada Mas o que danada é isso, hein E vem comigo É assim, ó Hoje vai ter festinha e novinha maluca Hoje vai ter festinha e novinha maluca É na onda do solinho que ela vem agacha e empurra Empurra, 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 empurra Vai o som do solinho e ela agacha e empurra Empurra, 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 empurra Na onda do solinho vai pronta Olha que novinha danada, DM que tá mandando A TV é o modo safadinho, então vai empinando Ando, 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 vai empinando Ando, 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 vai empinando Ando, 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 vai empinando A TV é o modo safadinho, então vai empinando Ando, 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 vai empinando Ando, 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 vai empinando A TV é o modo safadinho, então vai empinando Bota aí no paredão pra tu ver Isso é DJ DM É pra tocar no paredão 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 Toma É pra tocar no paredão Vai, vai DJ DM O carro da produção DJ DM é bravo DJ DM é bravo Alô MC Yuri MC Dani Solta quieto aí só Ela é influencer Bloqueirinha Só gosta de foder Os menor da favela Influência É bloqueirinha Só gosta de se envolver Os menor da favelinha Só gosta de foder Os menor da favela Só gosta de foder Os menor da favela Ela vai Vai, vai Embaixo Vai, vai Vai, vai Embaixo Vai, vai Em cima Reboladinha 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 Vai Reboladinha 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 Bota forte com pressão Bota forte na xeréque Machuca meu rosto Bota forte na xeré, bota forte com o besão Faz maceta na garota, bota forte com o besão Bota forte na xeré que machuca minha moça Bota forte na xeré, bota forte com o besão Faz maceta na garota, bota forte, bota forte, bota forte, bota forte, bota forte Galera do Pernambuco da Bahia Bota que é pressão, tá aí pronto DJ DM na produção, segura aqui a pressão Influência, blogueirinha, só gosta de se enro ser o rei com o menor da favelinha Influência, blogueirinha, só gosta de se enro ser o rei com o menor da favelinha Só gosta de se enro ser o rei com o menor da favelinha Vai, vai, com baixo, vai, com cima, vai, com baixo, vai, com cima Reboladinha vai, reboladinha, reboladinha vai Só pra que a pressa Reboladinha vai, reboladinha, reboladinha, reboladinha Reboladinha vai, reboladinha, reboladinha vai Bota forte com pressão, bota forte na xeré que machuca meu rosto Bota forte na xeré, bota forte com pressão Vai maceta na garota, bota forte Bota forte com pressão, bota forte na xeré que machuca meu rosto Bota forte na xeré, bota forte com pressão Vai maceta na garota, bota forte 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 Essa posição, ele vai botando na xereca Me maceta, me penetra, me coloca, a hora é essa Isso é DJ DM, IM Cidane, vai, rasga na pareda, vai, pronto Fala meu patrão, a do Ramos, galera do Maranhão, vai, volta pra minha festa Ei, novinha, sem ligar, a hora é essa eu disse Ei, belice, relaxa, não se estressa Isso aqui tá bom, essa nova posição, eu te maceta, me penetra, coloca no xerecão Ei, novinha, sem ligar, a hora é essa eu disse Ei, belice, relaxa, não se estressa Isso aqui tá bom, essa nova posição, eu te maceta, me penetra, coloca no xerecão, vai, pronto Fala a posição, ele vai botando na xereca Faça a posição, ele vai botando na xereca Me maceta, me penetra, me coloca, a hora é essa Me maceta, me penetra, vem me coloca, a hora é essa Me maceta, me penetra, me coloca a hora é essa Me maceta, me penetra, oi, me coloca a hora é essa Topa posição, ele vai botando na xereca Topa posição, ele vai botando na xereca Me maceta, me penetra, me coloca a hora é essa Me maceta, me penetra, oi, me coloca a hora é essa Me maceta, me penetra, me coloca a hora é essa Me maceta, me penetra, oi, me coloca a hora é essa É pra tocar no paredão, e sai de DJ Vai, volta pra praça Diretamente Vai, vai, vai Mas o que danado é isso, hein Só toca que é praça Ser mais uma do DM pra tocar o paredão Vai, vai, vai Diretamente Estou pensando A mãe dela quer que estude Mas com a mãe não se luta Livre dela estudar Vai pro vale dançar Aí chega os patrão Os cara que banca tudo Mete cachaça nela Que ela desce pra todo mundo Nós metem cachaça nela Que ela desce pra todo mundo Mete cachaça nela Que ela desce pra todo mundo Nós paga cachaça nela Que ela desce pra todo mundo Nós metem cachaça nela Que ela desce pra todo mundo Depois no escurinho Tá machucando sem parar Machucando, machucando, machucando Sem parar Vez de quatro na malvada Que te faço delirar Vez de quatro na malvada Que te faço delirar Travo, deslizo, popozão Dá uma empurradinha, tampa, dá uma empurradinha Costa dela, pé do poxa, fica só no rebolado Puxa, pé do poxa, tampa, dá uma empurradinha Costa dela, pé do poxa, fica só no rebolado Rebolado, rebolado, rebolado Dá uma empurradinha, tampa, dá uma empurradinha Travo, popozão, popozão Ai, pronto É pra tocar no paredão E sai do GD Raivão dela, quer que estude Mas com o mato não se iluda Livre dela estudar, cai pro baile dançar Aí chega os patrão, os cara que banca todo Mete caixa, sanela, que ela desce pra todo mundo Nós mete caixa, sanela, que ela desce pra todo mundo Mete caixa, sanela, que ela desce pra todo mundo Nós paga caixa, sanela, que ela desce pra todo mundo Nós paga caixa, sanela, que ela desce pra todo Depois do escurinho, pra machucar sem parar Machucando, machucando, machucando sem parar Desde quatro na malvada que te faço delirar Desde quatro na malvada que te faço delirar Travo, desliza o popozão É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Esse aí sou eu Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida E aí, DJ D E aí, dona de casa, tá passando na sua esquina E aí, dona de casa, tá passando na sua esquina O carro da droga chama a noia da sua filha O carro da droga chama a noia da sua filha Atenção, dona de casa E aí, DJ DM, solta a depressão De dia, ela usa a droga De noite pela bomba Atenção, dona de casa, tá passando na sua esquina O carro da droga, então chama a noia da sua filha E aí, DJ DM, pela dom, pela dom, papi De dia, ela usa a droga Alô, piseiro, tá de rir De dia, ela usa a droga De noite pela bomba De dia, ela usa a droga De noite pela bomba E aí, dona de casa, tá passando na sua esquina Aí, dona de casa, tá passando na sua esquina O carro da droga chama a noia da sua filha O carro da droga chama a noia da sua filha Aí, dona de casa, tá passando na sua esquina O carro da droga chama a noia da sua filha O carro da droga chama a noia da sua filha De dia, ela usa a droga De noite pela bomba De dia, ela usa a droga De noite pela bomba De dia, ela usa a droga De noite pela bomba De dia, ela usa a droga De noite pela bomba Carretinha, R, R Roda, o paredo Vai tanto diretamente Eles dois vem fã Atenção Dona de Gaza Vai devagar, vai devagar, desce, desce com a bundinha só pra me impressionar Vai, vai devagar, vai devagar, desce, desce com a bundinha só pra me impressionar Atenção da bebê, vai, volta aqui a casa Eu desço, desço com a bundinha só pra te impressionar Kiko com a bundinha só pra tu se impressionar Kiko no talento eu desço devagar Kiko no talento eu desço devagar E com tu talento, eu desço, desço da bundinha só pra te impressionar E com tu talento, eu desço, desço devagar E com tu talento, eu desço, desço devagar E com tu talento, eu desço, desço devagar DJ DM que lançou Impressionante o talento que ela tem Desce que com a bundinha faz carinha de neném Vai devagar, vai devagar Desce, desce com a bundinha só pra me impressionar Vai, vai devagar, vai devagar Desce, desce com a bundinha só pra me impressionar Impressiona, bebê, vai, volta aqui a casa Eu desço, desço da bundinha só pra te impressionar Que com tu talento, eu desço, desço devagar E com tu talento, eu desço devagar Eu desço, desço da bundinha só pra te impressionar Que com tu talento, eu desço devagar E com tu talento, eu desço devagar E com tu talento, eu desço devagar Machucando a tcheca dela 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 Abre ele tapa no popo, ela pediu o camô E o pai botou com o corpo xandir Abre ele tapa no popo, pediu o camô E o pai botou com o corpo xandir Abre ele tapa no popo É só sequência de tapa na raba Da gata é só sequência de tapa vai Solta aqui a praça É só sequência de tapa na raba Da gata é só sequência de tapa vai Rasgá tudo aí Toca, 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 toca na boneca Toca, 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 toca na boneca Toca, 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 toca na boneca Alô, paredinha trivida Traz no paredão Vai, 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 vai Vai, pronto, isso é DJ, vem comigo Pachucando a tchaca dela De um jeito diferente Soca, soca na boneca Que ela fica contente Pachucando a tchaca dela De um jeito diferente Soca, soca na boneca Que ela fica contente Soca, soca na boneca Que ela fica contente Ela pediu pra amor e o pai botou Foi puxando de cabelo e tapa no vovô Ela pediu pra amor e o pai botou Foi puxando de cabelo e tapa no vovô Ela pediu pra amor e o pai botou Foi puxando de cabelo e tapa no vovô Ela pediu pra amor e o pai botou Foi puxando de cabelo e tapa no vovô É só sequência de tapa na raba, da gata é só sequência de tapa, vai, solta aqui a pressa É só sequência de tapa na raba, da gata é só sequência de tapa, vai, rasga tudo aí Toca, 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 toca na boneca, toca, toca, toca na boneca, toca, toca, toca na boneca Galera do Piauí e do Maranhão, vai, solta aqui a pressa Mas o que danado é isso, hein? Galera do Piauí e do Maranhão, vai, solta aqui a cadela, do jeito diferente, vai, pronto Vai, vai, vai O que cede GDM pra tocar no paredão, do que solta aqui a pressão, vai, vai, vai Então me diz por que você sumiu assim, desculpe a minha mancada Mas eu tô com saudade da tua raba, do teu beijo da sentada Não tem como esquecer aquela rebolada Tô com saudade do teu beijo da sentada Bebê, aquela rebolada Vai, volta aqui a pressa, vai, vai Me diz por que você é assim? Sou amigo, nada Saudade de ti Saudade da tua raba pela de mim Desculpa minhas mancadas que eu sou assim Mas se você quiser, te pego de lado Taca o disparo, puxo seu cabelo Te pego de jeito, deixa eu desenhar Deixa eu desenhar Mas se você quiser, te pego de lá Que está com desbarro, puxos e cabelo Te pego de jeito, deixa eu desenhar Deixa eu desenhar Galera da Top Show e evento Eu tava com o preço Para que alagou, meu patrão Vai pra inserir rede Mas o que danada é isso, hein? Então me diz por que você sumiu assim Desculpe a minha irmã grada Mas eu tô com saudade da tua raba Do teu beijo da sentada Não tem como esquecer aquela rebolada Tô com saudade do teu beijo da sentada Bebe, bebe, aquela rebolada Vai, volta aqui a pressa Vai me diz por que você é assim Sou amigo do nada, saudade de ti Saudade da tua alma, tô ladinho Para e dança os patinhas Para que as mancadas não sou assim Mas se você quiser, te pego de lá Que está com desbarro, puxo e cabelo Te pego de jeito, deixa eu desenhar Deixa eu desenhar Mas se você quiser, te pego de lá Que está com desbarro, puxo e cabelo Te pego de jeito, deixa eu desenhar Deixa eu desenhar Bora Bob, bicharobinho, vai, volta, volta Pisteiro, nordestino, vai, pronto Alô, sangue, classe, CD Diretamente Escute, bem, se vai, vai, pronto Diretamente Escute, bem, se vai, vai, pronto Ei, mano, muita revoada tá tocando Então vamos, bota pra geral Vai balançando, elas dançando DM e o Kazin que tá mandando Então prepara aí que é mais um rique do ano Quando esse grave bater Joga boom Tá na zona o SDSP Joga boom Ouvi das amiga pro olê Joga boom Kazin vai botar pra tremer Quando esse grave bater Joga boom Tá na zona o SDSP Joga boom Ouvi das amiga pro olê Joga boom Kazin vai botar pra tremer Insere JDM do Nordeste pro Brasil Vai, pronto Avisa que explodiu Ei, mano, muita revoada tá tocando Então vamos, bota pra geral Vai balançando, elas dançando DM e o Kazin que tá mandando Então prepara aí que é mais um rique do ano Quando esse grave bater Joga boom Tá na zona o SDSP Joga boom Ouvi das amiga pro olê Joga boom Kazin vai botar pra tremer Vai, pronto Quando esse grave bater Joga boom Joga boom Toma surrada e grave Chama pro rolê Se dá na luna DM e o Kazin que vai tremer Oh No talentinho, no macetinho Vou mandar pra você Empinadinho Lançamento, fácil de fazer Quando esse grave bater Joga boom Tá na zona o SDSP Joga boom Ouvi das amiga pro olê Joga boom Kazin vai botar pra tremer Pua olê Pua olê Pua olê Joga boom Empinadinho Empinadinho Joga boom Pua olê Pua olê Joga boom Pua olê Joga boom Pua olê Vai soltando Vai, vai soltando Que abração Que série de DM Vai, vai Vai soltando no Brasil Conexão Nordeste SDSP Vai, pronto Vai Pua olê O que esse menino falou, hein? Madimbu, é? Vai, pronto Mabu Não se limita Agora deram preço Pua olê Joga boom Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Começa logo, mano Genetamente É Discoce Spacebank Poxa Mas o Peter Nada é isso, hein Insede em GTN Vai Cantar pra trás Eu disse Eita, novinha Nossa, que delícia de bumbum Não é público de qualquer um Por onde ela passa Causa um zum 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 Mas o que danado é isso E vai Enquanto eu disse Eita, novinha Nossa, que delícia de bumbum Não é público de qualquer um Por onde ela passa Ela causa um zum 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 Vai Feche o bumbum Vai, mano Vai, vai Vai, vai Vai, vai Solta que é pressa Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Feche o bumbum Feche o bumbum Eu disse Eita, novinha Nossa, que delícia de bumbum Não é público de qualquer um Por onde ela passa Causa um zum 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 Mas o que danado é isso E vai Enquanto eu disse Eita, novinha Nossa, que delícia de bumbum Não é público de qualquer um Por onde ela passa Ela causa um zum 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 gem Vai, vai Feche o bumbum Vai, vai Vai Vai, vai Solta que é pressa Vai, vai Vai, vai Cinco Dakota Eita, novinho Eita, novinho Como répsi Eita, novinha Eita, novinho Apai 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 Vai pronto Vai pra que pensa Vai Pede um dananá E vai soltando o cabrazão E segue o GVM pra tocar no paredão Vai pronto Me chama, me chama de coelhinho Vem entrar na minha boca Você tá nascedor, hoje eu pulo igual se boca Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu tá no meu buco, conhecido eu só que boca Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá nascedor, hoje eu pulo igual se boca Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu tá no meu buco, conhecido eu só que boca Eu já sei, o teu rumo quer entrar na tua toca Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Eu já sei, o teu rumo quer entrar na tua toca Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Vai pronto Me chama, me chama de coelhinho Vem entrar na minha toca Você tá nascendo Hoje eu pulo igual se foca Bota o cenôra pra dentro Tira a cenôra pra fora Tu tá no meu pulco, conheci e transforma whale Se eu bate oười Vem entrar na minha toca Você tá nascendo Hoje eu pulo igual se foca Bota o cenôra pra dentro Tira a cenôra pra fora Tu tá no meu pulco, conheci Ochosa, ochosa, ochosa meu pulpo O cara ara Hoje eu pulo igual se foca Hoje eu pulo igual se foca Me chama de coelhinho Você tá nascendo Rasga o paredo Vai e pronto Isso é DJ, vai, solta que é pressa Galera do Ceará e vai tocando Vai e pronto Eu já sei, o teu rugo quer entrar na tua Toca, bota a cenoura pra dentro Tira a cenoura pra fora Eu já sei, o teu rugo quer entrar na tua Toca, bota a cenoura pra dentro Tira a cenoura pra fora Vai e pronto Me chama de coelhinho Vem entrar na minha boca Você tá nascendo Hoje eu pulo igual se foca Bota a cenoura pra dentro Tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu rugo conhecido Eu só me foca Me chama de coelhinho Vem entrar na minha boca Você tá nascendo Hoje eu pulo igual se foca Bota a cenoura pra dentro Agora a força da rainha Guta, 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 meu buco Guta, guta, meu buco Bora, bora, bora Hoje eu, hoje eu, hoje eu pulo igual se foca Hoje eu pulo igual se foca Hoje eu pulo igual se foca Hoje dá saúde Hoje dá saúde Me chama de coelho Você tá nascedor Diretamente Estou de bem espanso Estou de bem espanso Eu te ensinarei isso cedo Vai, pronto, e sede, GD Solta que é pressão, hein PlayStation Ah! Ah! Se inscreva no canal Se inscreva no canal